Lula é esperança, Lula é força, Lula é resistência. Amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia, hoje você é quem manda a palavra falar. Não, eu não estou escondido, eu vou lá na barba deles, para eles saberem que eu não tenho medo, para eles saberem que eu não vou correr e para eles saberem que eu vou provar a minha inocência, eles tem que saber disso. Lula é esperança, Lula é esperança, Lula é esperança, Lula é esperança, Lula é esperança. Lula é esperança, 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 Obrigado.